E aí, a Nanda Apple já me disse que bonsai não é o nome da arvorezinha. Bonsai, na verdade, é a técnica do cultivo dessas plantas. E como cuidar? A gente conversou com um bonsaísta que vai nos mostrar o básico do que fazer com bonsai. Vamos lá, agora então. Esta coleção de bonsai fica em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Entre os vasos, uma figueira de 30 anos com muitos frutos. Uma florida primavera de 60 anos podada em patamares. E um senhor de 90, o pinheiro negro, a mais tradicional espécie de bonsai. Aliás, bonsai não é nome de árvore. É uma técnica de cultivo que mantém em miniatura qualquer espécie. Um jeito de fazer isso é limitar o crescimento num vaso pequeno e raso. O outro é podar a copa para a planta ter um aspecto adulto, mesmo com poucos centímetros. A hora de podar é quando os galhos despontam além da copa e ela perde a forma daquela espécie. Como no caso desta caliandra, agora descabelada. Quando está florescendo, este arbusto fica assim, se você cuidar. O bonsaísta Márcio Azevedo dá uma dica para começar. A referência para uma boa poda é você fotografar o bonsai na hora que você compra, que é quando ele está bonitinho. Reconhecer a frente do bonsai, o ângulo mais visto, também é importante. É onde o tronco tem que ser mais visível e mais bonito, né? Então, olhando daí, você vê ele dando uma sinosidade no tronco, algum charminho. Com uma tesoura afiada, Márcio corta os galhos que estão fora do aspecto original. E para o bonsai ficar equilibrado, ele esculpe um formato com a base mais larga. Vou fazer o formato ficar assim, ó. Por quê? Porque as árvores na natureza, as árvores mais maduras da natureza, as árvores centenárias, o formato da copa é cônico mesmo. É preciso ver o bonsai de todos os ângulos para conferir se o formato ficou bonito. Por fim, é hora de alimentar a planta. São dois tipos de adubo. Um é o químico em bolinhas de lenta liberação, especial para bonsai. Não é qualquer um de bolinha. Para este vaso, uma colher rasa de sobremesa, dividida em buraquinhos nos quatro cantos. Isso faz a raiz crescer e evita que animais retirem o adubo. Aplique a cada três a seis meses, conforme a bula. Elas dissolvem aos poucos, durante a rega. O outro tipo de adubo é o orgânico, usado a cada mês. Pode alternar entre esterco de galinha, torta de mamona ou farinha de osso. O adubo é o único alimento do bonsai, já que ele é plantado nesta mistura. Areia grossa com pedrisco. Ela serve só para fixação e a eração das raízes. Nunca use terra comum. Para os donos esquecidos, Márcio tem uma enfermaria com vasos que ficaram sem água. Dependendo da espécie, um a dois dias de seca podem ser fatais. E a recuperação é lenta. Por isso, lembre que bonsai tem que ser regado todos os dias, até a água sair por baixo do vaso. Que como é pequeno, não tem outra fonte de água a não ser o dono. E o sol direto sempre, porque esta não é uma planta de interior. É uma miniatura de uma árvore de verdade. Muito obrigada.